Agora vamos falar de correr atrás de palavras? Já brincou de caça-palavras? Gente, eu vou mostrar pra vocês o nosso caça-palavra agora. Olha, vamos lá pra tela. E... Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma palavra. Eu já achei uma. Eu... Deixa eu ver, já achei uma. Deixa eu ver se eu acho outra. Achei outra, duas. Será que tem várias palavras? A produção não me contou nada de caça-palavras. Eu acho que era pra mim também. Eu só achei uma. Achei três. Três. Achei mais uma. Três. Três. Será que vale ao contrário também? Vale? Achei quatro. Nossa, tô boa. Já achei quatro. E você já achou quantas? O Carlinhos só achou duas, Tati só achou uma. Paulinho, você achou alguma, Paulinho? Duas. Até agora, três. Ó, vamos fazer o seguinte. Se você achou alguma palavra... Paulinho, você já achou cinco? Ah, Paulinho. Assim, de cara? Se você já achou alguma, manda pra gente no nosso WhatsApp que daqui a pouquinho a gente vai ver quem acertou. Combinado? Pode mandar. Manda as palavras. Paulinho já achou cinco. Eu tinha achado quanto? Quatro ou cinco? Quatro. Paulinho tá achando mais que eu, mas depois... Ah, achei cinco. Achei cinco também. Não sei se são as mesmas, Paulinho. Que a gente fica com vontade de achar, mas fica, né? Para o programa, vamos ficar procurando palavras. Para tudo que nós vamos descer. Será que você conseguiu encontrar alguma palavra? Vamos colocar na tela? Vamos colocar na tela. Ah lá. Meninas aí do Merchan, que estão aqui. Vejam se vocês encontram palavras. Eu encontrei uma. Ai, já perdi minhas palavras, gente. É uma. E duas. Duas, duas, duas. Três. Quatro. Quatro, quatro, quatro. É, quatro. Eu acho que eu parei em quatro, gente. Será que alguém conseguiu achar mais? Quer ver? Sabe quantas palavras temos? Oi? Você achou? Você achou cachorro? Eu não achei cachorro, não. Ei, meu pai do céu. Olha só. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, não. Nove, dez, onze, doze palavras. Gente, são doze palavras. Carlinhos, são doze. Quantas vocês acharam? Eu achei quatro. Quem achou mais aqui? Olha. Será que tem alguém na linha para falar comigo? Vamos falar? Quem é que está na linha? Alô? Alô? Boa tarde, quem fala? Boa tarde, com a Antônia. Como vai, Antônia? Você fala da onde? Eu falo de São Paulo, Dona Leste, Tiradentes. Opa, que joia. Antônia, a gente está aqui quebrando a cabeça com esse caça-palavras. Você conseguiu encontrar quantas palavras? Eu também estou quebrando a cabeça, mas eu acho que eu acho que é três. Você achou três, Antônia? A gente vai mostrar as palavras que a Antônia achou, gente? Então vai lá. Qual foi a palavra que você achou, Antônia? Onça. Onça. Essa também tinha visto. Cabra. Qual? Cabra. 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 Tá certo? Zebra. Cadê? Onça, cabra aqui embaixo e zebra. Zebra, eu não tinha visto. Onde está a zebra? Ah, na mesma linha, zebra. Eu não sei o que não. Muito bem. Antônia, você está participando. Vamos ver se você, até o final do programa, é a vencedora desse caça-palavras. Você já achou três palavras. Eu já achei quatro. Vamos ver se alguém mais de casa também acha mais palavras, tá bom? Mas antes de você desligar, eu queria saber uma coisa de você. O que é que faz a sua vida melhor, Antônia? Eu, a vida melhor, eu gosto de dançar, gosto de brincar e principalmente me sentir a rede vida. Olha que gostoso. Principalmente o programa e o do joarejo, eu amo. Muito bom, muito obrigada. Olha, um beijo grande pra você. Obrigada pela participação e foi muito bom falar contigo. Quer mandar um beijo pra alguém? Eu também, eu agradeço. Você é muito bonita, tá bom? Obrigada, Antônia. Um beijo pra você. Obrigada. Um beijo pra você também e pra todos da produção. Tá jóia. Tá todo mundo agradecendo aqui. Beijo grande. Uma linda semana pra você. Desligou. Desligou. Ah lá, Antônia achou três. Será que você tem mais? Se você achou mais, manda pra gente. 11, 9, 50, 45, 18, 40. Bom, vamos brincar? Será que você acha mais palavras que a Antônia? A Antônia achou três palavras. A gente tem uma telespectadora que já está na linha, que é a Maiara Daiane do Rio Grande do Sul. Bota com essas palavras na tela. Daiane, você me ouve? Sim, tudo bem? Como vai você, Daiane? Tudo bom? Tudo bem. Você mora onde aí no Sul? Erechim. É do norte. Erechim. Que gostoso falar contigo. Muito obrigada pela sua participação. É a primeira vez que você assiste a O Vida Melhor? Não. Estou a tempo. Eu já assisto. E você gosta do que no programa? Me fala. Acesanato eu que fiz e culinária. Que jóia. Que bom. Gostou da culinária de hoje? Sim. Então depois você faz o pudim e posta lá pra gente ver, tá bom, Daiane? Tranquilo, então. Vamos lá. A nossa caça-palavras está aqui. Você encontrou algumas palavras? Sim. Porco. Porco. Onde é que está o porco, gente? Bem embaixo, olha. Perto de cabra. O perto da cabra. Então ela... A cabra, a zebra. Cadê? Descendo. Cadê? Coloca aí na tela, gente, o porco. Ninguém está achando o porco? Até eu estou achando o porco. Está aqui o porco, gente. Aqui, olha. Está vendo aqui, olha. Cadê? Cadê? Não tem o círculo? Oh, meu Deus do céu. Como é que vocês fazem isso comigo? Então, vocês viram o porco onde é que está? Então eu vou ficar aqui. Vou ficar igual a moça do tempo. Aqui, olha. Nessa aqui, Carlinhos. Nessa aqui. Vamos lá. Qual que é a outra palavra, Daiane? Javali. Javali. Gente, onde está o javali, Daiane? Me conta, que essa eu não achei. Deixa eu ver a tela. Lá em cima. Ele está ao contrário. Javali. Está certo? Muito bem. Tem mais palavra? Macaco. Macaco. Onde está o macaco, gente? Cadê o macaco? O macaco está onde, Daiane? Onde? Eu estou aqui. Cadê? Direita. M. Sobe. Para cá. Não? Não. Como assim? Vertical é assim. Ele é atravessado. Ih, meu pai do céu. Cadê? Mar. Não tem. Isso. Sobe agora aqui, a sua esquerda. Estou vendo o macaco, gente. Ah, meu pai do céu. Olha isso. Tu vi bicho. Não estou vendo o macaco. Carlinhos, vem você, Carlinhos, aqui. Vem aqui, Carlinhos. Cadê o macaco que eu não estou vendo? Não estou vendo o macaco, não, gente. Ah, não é vertical, Carlinhos. Deixa eu te explicar o que significa isso. Diagonal. Olha ela. Olha ela. Gente, presta atenção. Vertical, horizontal e diagonal. Agora sim. Aí já vi o macaco. Daiane, mas qual palavra você achou? Boi. 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 Cadê o boi, gente? Embaixo do zé baleia. Ah, que o boi. Agora ficou fácil. Olha, você já achou bastante palavra, hein? Você já está na frente da Antônia. Tem mais palavra? Sim. Fala. Baleia. Baleia. Onde está a baleia, minha gente? Não estou vendo a baleia, não. Onde está a baleia? Na segunda linha tem dois D junto. Segunda linha tem... Descendo assim, na botão da mão. Para baixo, para baixo. Eita, nós... Pega ali a primeira fileira. Tem dois D junto. Daí ele na diagonal. Baleia. Desce, desce. Baleia. Muito bem. Outro na diagonal. Baleia. Muito bem. Isso. Daiane, você é boa no negócio, hein, Daiane? Cachorro. Tem mais? Cachorro. Cachorro. Onde é que está o cachorro? Perto da cabra. Perto da cabra. A cabra está aqui. Agora vamos lá. Daí ele é na diagonal. Na diagonal também. Oi, 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 oi. Vai lá, gente. Olha, o Rô. Sobe para cima, olha. O cachorro. Rô. Cachorro. Aonde? Aonde? Começa ali. Gente, vocês são muito legais. Vocês fazem um quebra-cabeças para eu mesma apagar o mico aqui no ar para todo o Brasil, porque eu não estou entendendo nada, achando palavra nenhuma. Aonde é o cachorro? Vem aqui, Catarina. Cadê o cachorro? Segue aqui, a linha. Cadê o cachorro? Aí começa. Cachorro. Isso. Cachorro. Que cachorrada que estão fazendo comigo? Cachorro. Achei. Tem mais palavras, Daiane? Sim. Cabra. Cabra que está aqui, já achei. Aham. Onça e zebra. Onça. Zebra está aqui. E a onça... Cadê a onça mesmo, gente? Olha em cima. Aqui a onça, aqui em cima. Muito bem, você arrasou. Daiane, meus parabéns. Eu estou falando Daiane, mas é Mayara Daiane, não é isso? Isso, isso. Mayara, meus parabéns. Muito obrigada. Você quer mandar um beijo para alguém? Sim, para a Cátia, que trabalhou comigo nas eleições. É, hoje é o altar de aniversário. Ai, que legal. Bota a música de aniversário aí para a amiga da Mayara, Daiane. Cadê? Cátia, parabéns a sua amiga Mayara. Olha lá. Muito bom. Deus te abençoe. Ela está assistindo e mandando um abraço para você. Eita, joia. E muito obrigada e até a próxima, viu, Mayara? Até mais. Beijo.